Fala galera, o ator Juliano Cazarré pediu orações para sua filha que nasceu com um problema cardíaco e muita gente atendeu agora o ator atualizou o caso do seu bebê, pois é, Juliano Cazarré está no ar em Pantanal como o Alcides e ele contou recentemente que sua filha Maria Guilhermina apresentou uma melhora no quadro já que nasceu no último dia 21 e logo após o parto passou por uma cirurgia por conta de um diagnóstico de uma anomalia absente uma cardiopatia congênita rara segundo ele, ela tem se recuperado bem e nos últimos dias ganhou os parabéns dos amigos médicos peço a vocês que rezem por ela para que essa extubação aconteça com sucesso e que ela reaja bem ao procedimento, escreveu o ator por meio de uma publicação no Instagram ele ainda agradeceu a todos os bons desejos que vem recebendo para a recuperação da filha na mesma postagem o intérprete de Alcides também deu detalhes sobre as imagens de Pantanal e disse que diferentemente do que tem circulado, não se afastou das gravações da novela na verdade eu apenas tirei alguns dias de licença para acompanhar o parto e os primeiros dias de Guilhermina nesse tempo já voltei para o Rio, gravei a novela, passei em casa fiquei muito tempo agarrado com o Vicente, o Inácio, o Gaspar e a Madalena, seus outros filhos pois é, e a gente fica torcendo, o Alcides, o Juliano Casarré, atualizou nesse momento as informações e disse que a Maria Guilhermina vem se recuperando bem após a cirurgia e claro, você manda sua oração e a gente fica torcendo pela recuperação desse bebê que deve ser lindo blog social, tchau tchau